Por que que a gente se preocupa com as consequências da fibromialgia? Ou as complicações que ocorrem durante a fibromialgia? Porque a fibra é uma doença, primeiro genética. Nós ontem já falamos sobre isso, é um negócio bem definido, é um polimorfismo genético. E o polimorfismo genético solta um gen, aqui está o nosso gen, queridinho gen. Esse gen vem alterado, eu não vou chamar isso de doença, não é doente. Mas é uma alteração do gen, ou um polimorfismo, que esse gen, pela variação do calor, ele ou trabalha muito ou ele trabalha pouco. O nome disso é cinética enzimática. Então é a performance, vamos chamar assim, do gen, da transcrição daquele gen, que forma uma proteína. E a gente dá nome nessa proteína das mais variadas formas. Pode chamar de hormônio, pode chamar de enzima, pode chamar de estrutural, quando você faz parte da estrutura do corpo. Então o nome somos nós que vemos, polipeptídeo, então depende da função, daquilo ali que sai ali dentro, a gente dá um nome. E essa enzima, pelo calor, ela tem uma alteração da função, levando às consequências aí que a gente já comentou. Bom, o que é importante saber? Que a fibromialgia, sendo uma doença genética e afetando várias rotas metabólicas, ela não tem uma única consequência. Tem várias consequências. Desde doenças reumáticas, porque doenças reumáticas. Então vamos lá no PubMed. Então vamos lá, voltando aqui. Antes que eu abro aqui, peraí. Vamos compartilhar aqui. Então compartilhar a tela. Paraná, paraná, paraná. Tá aqui. Eu quero colocar essa aqui. Compartilhar. Então. Então vamos colocar. Fibromialgia e lupus. Será que tem relação fibromialgia e lupus? 391 trabalhos científicos, já relacionando a fibromialgia e o lupus eritematoso sistêmico. Ah, mas é ó, jogrem, pra quem não sabe, seca as glândulas do corpo. Então secura dos olhos, começa a perder a função, né? Então aí vem falando. Tem inúmeros, inúmeros trabalhos aqui mostrando. Ó, comorbidade, né? Identificação da comorbidade da fibromialgia. Com lupus eritematoso sistêmico, usando um questionário, né? Um questionário de saúde aqui, né? Aqui tá falando. São pacientes com lupus, com risco aumentado para fibromialgia? Aí começa a interrogar. Concorrência, né? De lupus e fibromialgia, diagnóstico, tratamento. E por que disso, né? Então... De lupus e fibromialgia, diagnóstico, tratamento. De lupus e fibromialgia, diagnóstico, tratamento.